Oi galera do Acesso Cultural, eu sou o Marcos Lanza, eu faço o Fantasma da Ópera, eu sou o Messia André, que é o Fantasma, e hoje eu convido vocês para bater um papo e visitar os nossos partidores aqui no Teatro Reno. Então vem com a gente! Agora a gente está aqui na perucaria, a gente vai entrar aqui e a gente vai mostrar um pouco das perucas para vocês, tá? A gente tem a Simone Momo, que é a nossa chefe de perucaria. Olá, tudo bom gente? Olha, tem várias perucas por aqui. Simone, é o seguinte, fala para o pessoal do Acesso Cultural, como é o trabalho com as perucas, assim, a manutenção que você tem que fazer com o pessoal? Ah, sim, nós somos uma equipe de 10 pessoas, são muitas perucas, são 210 perucas, então a gente tem muito trabalho a ser feito, todos os dias a gente chega 4 horas antes do show para repentear todas as perucas, então todos os dias é como se fosse uma grande estreia para a gente, porque sempre tem que estar tudo bem bonitinho, arrumado, penteado. Renovado. Renovado, exatamente. E como são penteados bem estruturados, são penteados da época vetoriana, então a gente precisa ter um cuidado extra. Então, no Fantasma tem uma peculiaridade, né, sobre as perucas, que esse ano a gente tem uma peruca, uma não, algumas perucas que são construídas e confeccionadas num pelo de um búfalo do Tibete. Gente, olha que interessante. Iá, que é muito interessante mesmo. Então, essas perucas que são estruturadas, que tem uma armação interna e tal, elas são feitas justamente nesse pelo, porque ele permite que a gente tenha uma durabilidade no olho do penteado. Então, se a gente tivesse que fazer essas perucas, a gente teria que chegar muito mais do que 4 horas. Então, não haveria tempo hábil para tantas perucas serem feitas num dia só. Então, a gente faz e ele permite que a gente consiga refazer essas perucas num prazo de 15 a 20 dias. E tem algum produto especial que se passa nessa peruca? É, não... Uma curiosidade minha também. É, não, na verdade não tem um produto especial. É que como a gente já usa sempre para higienizar, para lavar o cabelo, igual o nosso humano, a gente usa bons produtos, porque o nosso cabelo ainda tem a vida, né, que está na pessoa. Esses cabelos não, então eles precisam de um bom shampoo, de uma boa máscara reparadora. Tudo sempre na peruca é melhor do que, às vezes, no nosso próprio cabelo. Claro. Para dar o brilho, para dar a vivacidade que precisa. Essas perucas que ela está falando, a gente utiliza no El Muto. Eu acho que a gente tem por aqui, ó. Isso. Essa peruca aqui, né, Silvia? É, essa peruca é do Dom Atilho. É o Dom Atilho. E as meninas no início, no Hannibal, elas também usam essa peruca de mulher selvagem. É o pelo Jack e esse pelo foi tonalizado, ele foi tingido. Então, por isso que ele tem essa cor. Mas a cor natural dele, realmente, é para o branco acinzentado. Interessante. Simone, obrigado. Obrigada a você. A gente não quer atrapalhar o seu trabalho, né? Imagina, não quer atrapalhar o seu trabalho. Carnaval! Nós caramos nesse dom. Carnaval! Somos vemos cada qual é sempre outro. Carnaval! Quando as faças tem no plural. Carnaval! Todo certo é igual a todo tanto. Gente, essa é a Débora. A Débora é responsável pelas camareiras e responsável por todos os figurinos aqui no Fantasma, né, Dé? Exatamente. Dé, queria que você contasse um pouquinho pra gente de como é feita a manutenção dos figurinos, quantos figurinos a gente tem, porque são muitos, né? Muitos. Agora a gente está com 280 figurinos, mais ou menos umas mil peças, tá? De figurinos. E a nossa manutenção é diária. Temos todos os dias 21 camareiros que cuidam desse departamento de figurino, que cuidam de cada figurino, se cai um botão, se cai alguma coisa, se quebra um zíper, rasga uma calça. A gente está sujeito a isso. Às vezes em cena acontece, cai um botão. Tem cena. E os camareiros estão aqui pra ajudá-los nas trocas e também pra fazer a manutenção do figurino. É, a gente tem troca muito rápida aqui no Fantasma. Inclusive, a Crustine, ela tem vários vestidos aqui, ó. E são vestidos pesadíssimos. Tem trocas rápidas, né, Débora? Exatamente. Eu não sei quantos segundos, não sei precisar quantos segundos, mas... Tem troca de 30 segundos, 40 segundos. E são vestidos muito pesados. Exatamente. E exige muito das Crustines, enfim, das pessoas que usam, né? Exatamente. E é isso. É. Temos uma saia de 7 quilos. De 7 quilos, né? Uma saia da Carlota. Ah, é a saia da Carlota. Que pesa 7 quilos. De 7 quilos. E aí precisa de dois camareiros pra levar. Dois camareiros. Que é a saia do Hannibal. Isso. Que a Beth começa o Hannibal. É bem pesada essa saia. É isso. O Boudé. E me fala uma coisa. A manutenção toda é feita aqui dentro, né? Isso, sempre aqui dentro. A gente tem tecidos importados. Temos tecidos no Brasil que a gente faz essa manutenção. Que às vezes falta, quebra, rasga. Temos cenas que o fantasma se arrasta no chão. Então o figurino dele se rasga bastante. Então a gente tem que ter o tecido igual que tá no figurino. Sim. Então a gente tem tecido importado que vem pra poder fazer essa reposição. Legal. Ótimo. Aí, gente, mais uma curiosidade, né? Débora, obrigado, tá? Obrigadão. Obrigado. Agora a gente tá aqui com a Thaís. A Thaís Vieira, ela faz a Madame Gery aqui no espetáculo. Queria que você falasse um pouquinho pra gente, Thaís, como é lindo o petáculo. Talvez um dos papéis mais misteriosos da peça. Ah, é uma delícia. Ela guarda todos os segredos do fantasma, né? Então, e ela põe ordem em tudo, né? Então ela realmente tem um mistério que ela esconde. Ela, na verdade, é que escondeu o fantasma dentro do teatro, né? Então ela detém esse poder, o poder da informação, né? Olha como é importante, né, obter a informação. Então eu acho que é uma delícia e é bem difícil pra pessoa, pra mim. Porque eu sou muito expansiva, muito celular, muito... Não, não posso fazer celular. Então foi um desafio imenso e você... E o personagem é denso. E ele é denso. E você participou desse, viu o meu processo de criação, transformação e construção do personagem. Exatamente. Que foi difícil, que foi se entregando, foi nacional. É, a Madame de Ria, ela tem uma seriedade, né? Ela tem uma complexidade, digamos assim, na construção, né? Porque não é uma pessoa sorridente, né? Ela detém, como você mesmo disse, vários segredos aí do fantasma. Você acha que em algum momento, assim, a plateia deduz ou entende algum parentesco com o Eric? Sei lá, possivelmente ela fosse uma mãe, uma mãe adotiva, de repente. Que ela tenha cuidado dele, alguma coisa desse tipo. O que você acha? É, acho que tem um ponto chave, que é a cena pós-carnaval. A cena em que ela tá fugindo com uma lamparina na mão e o Raul segura ela e fala Não, vem falar pra mim o que que tá acontecendo, o que mais que você sabe? E ele segura firme ela e ele faz uma investigação. Coloca na parede ali, né? Coloca na parede. E ela percebeu que ela precisava falar alguma coisa, né? E ela acaba falando um pouco demais. Sim. Ela fala aquela história do circo, que ele vivia numa jaula. E ela se emociona, né? Tem o tom da voz ali que ela vivia numa jaula. Então ela tem uma pena dele. Então ela que tirou ele da jaula, na verdade. Talvez por ter, assim, apamparado o fantasma desde muito criança, talvez, né? Eu acho que seja isso. Sim, no musical não tem um dado que diz a época de vida, né? Que ele tirou. Mas tem o livro, tem outros dados que a gente imagina que pegou ele criança ou adolescente, alguma coisa assim. E ela foi criando ele, o que é uma coisa absolutamente doentia também. Todo mundo tem a sua luz e a sua sombra, mas a Madame Dicca tem muita sombra, na verdade. De manter... Que lindo, né? Ela já é toda de preto, já mantém aquele cajado, né? Então a sombra é muito grande dela, né? Assim, manter uma criança, como se diz, criar um ser humano nos subterrâneos de um teatro é assustador. E um ser humano múltiplo, né? De muitas inteligências, mas assim, extremamente emocionalmente fraco, né? Frágil. Sim. Emocionalmente eu posso dizer até espiritualmente ali, né? Porque ele acaba se deixando levar pelas sombras, né? Então assim, ela também tem responsabilidade nisso. E o fato dela entregar ouro depois que ele mata o Bianji, é também o dizer assim, meu Deus, eu criei um monstro e isso não pode continuar acontecendo. É uma forma dela proteger a Christine de morrer, porque ele vai acabar com ela. Em algum momento... Ele é obcecado por algo, né? Que é o amor da Christine, né? E também tem a história da relação dela com o Raul, porque ela também tem raiva do Raul, porque o Raul, de certa forma, é muito doente também, né? De ele usar a Christine como isca pra pegar o fantasma é uma coisa muito grave, né? Então ele põe ela em risco e o fantasma leva ela embora. E, né? Então nesse ínterio, as coisas que podem acontecer... Então ela tem uma responsabilidade muito grande com tudo isso. Todas as cartas que ela dá pra vocês, pra todo mundo, ela tá se achando o máximo. Porque ela, né? Ela acha que tá dominando o pedaço, mas ela não tá dominando nada. E aí ela pega a gente. Gente, agora vocês têm que vir assistir o fantasma, hein? Venham, que aí vocês não vão me reconhecer. Eu tenho uma peruca preta, vestido preto. E fico super séria. Não tem esse sorriso assim, não. Tá bom? Mas venham que vocês vão se divertir. Vocês vão se reconhecer em alguns momentos dessa peça. Vão se emocionar. Espero, né? Tá bom? Beijo. Beijo. Obrigada, Ana. Obrigada. Agora a gente vai invadir o camarim da Alina Mendes. Aqui é o camarim da Alina Mendes e da Juliana Drus, tá? A Alina tá aqui se maquiando. Lina? Oi, amor. Dá licença. Venham, venham, venham. Gente, Alina, Christine. Olá, tudo bem? E aí, gatão? Os bastidores aqui do Acesso Cultural. Bacana. Vim conversar um pouquinho com você, tá? Vou abaixar aqui pra ficar da altura da minha. Oh, lindão, porque ele é muito alto. Lina, queria que você contasse pro pessoal do Acesso Cultural como é pra você interpretar a Christine. Olha, interpretar a Christine é uma emoção nova a cada dia, assim. É muito especial, ele é uma personagem muito complexa, mas ao mesmo tempo, todo dia eu descubro uma coisinha nova, né? Uma intenção, uma emoção, então é sempre especial. Por mais que eu esteja cansada, por mais que eu já tenha feito muitas vezes, eu sempre encontro algo bacana. E ao vivo ali, né? E ao vivo, então é, você tá ali sentindo tudo no momento. A Alina, galera, eu acho que vocês já devem saber, a Alina também é dubladora. Sim, sou dubladora. Acho que vocês já devem ter reconhecido a voz dela em várias séries, vários filmes, né? Você faz bastante dublagem. Conta pra gente um pouquinho do seu trabalho de dublagem e, assim, agora que você tá, enfim, fazendo a Christine, existe uma preferência pra você dublar, atuar, ou você acha que tá tudo interligado? Eu acho que... Cantar, porque a Alina é dona de uma das maiores vozes do Fantasma da Ópera, tem gente. Não é? Bom, eu acho que tá tudo interligado. E, assim, eu sou nova no teatro musical, comecei com esse musical, né? E eu acho... O que é o teatro musical? Nessa proporção, né? Nessa proporção. Mas eu sinto tudo interligado. Então, assim, não tem uma preferência. Eu acho que um ajuda o outro e vai completando e eu tenho mais vontade de fazer e mais vontade de entender tudo isso. É muito, muito bacana. Esses aqui são os figurinos da Christine, pesadérrimos, né? Mas o que eu mais gosto é esse aqui, que é o mais pesado, 15 quilos, assim, correndo com capa, com tudo, mas ele é lindo, assim. Eu adoro. Esse é um figurino que fica por baixo da capa... Verde. Verde. Verde, é. As pessoas, às vezes, não conseguem ver o vestido, mas... E ele é tão lindo. É bem pesadão, né? Ele é pesadão. Eu roubei uma TV de plasma, tá aqui. É isso aí. Ali a gente tem os braceletes, a coroa... Ali tem os braceletes, a coroa. Isso aqui é o figurino do Hannibal, do primeiro ato. Aqui também do Carnaval, que já é o segundo ato. Bem bacana. Acho que é isso, gente. Então venham assistir o Fantasma. Venham assistir o Fantasma, tá lindo, tá maravilhoso. Esse homem também dá um show. Adoro. Ele é incrível. E venham se emocionar. Gente, agora a gente tá aqui com o Rodrigo Melaré. Vocês perceberam que eu dei uma mudadinha, né? É, gente. Isso aqui chama de toquinha. Toquinha. Todos nós usando, já que eu não pus ainda. São os bastidores mesmo do Fantasma, tá? Só explicando, é que aqui a gente tem horário pra tudo. Então chegou o horário de eu fazer a minha toquinha. Daqui a pouco eu vou colocar a minha peruca. E eu ainda não fiz a minha maquiagem, mas vou fazer já, já. A gente chamou o Rodrigo aqui, o Rodrigo Melaré. O Rodrigo faz o Fantasma. Faz vários personagens aqui no Fantasma, né, Rô? Sim. Fala um pouquinho dos personagens que você faz pra gente. Eu faço, são cinco personagens. Eu faço o Leiloeiro, logo depois o Lefebvre, que é o dono do... Que vai transferir o teatro pra vocês, né? Pro André e pro Firmã. Depois eu faço um personagem no Carnaval. Depois o Bombeiros. E tem um, o chefe dos Bombeiros, e tem um no Seeds Probe, que é do coro. Que é o ensaio da música do Fantasma. Qual deles, assim, eu sei que você deve ter caído por todos, mas qual pra você é o que você gosta mais, assim? Eu não sei se você gosta mais, mas eu acho que o mais que me toca mais é o Leiloeiro. Porque ele é o primeiro que começa o espetáculo, né? A primeira fala do espetáculo é a do Leiloeiro. Então ele tem um... E é uma responsabilidade. E é uma responsabilidade, exatamente. Porque, assim, é só eu falando, quase. E é um texto grande, assim, que a gente não pode errar texto nenhum. Não sei se vocês sabem, né? Mas a gente que faz esse tipo de franquia, assim, o texto tem que ser exatamente o mesmo texto sempre. Você não pode ir criando coisas da sua cabeça. Então é um texto longo que eu tenho que estar muito atento, que é só eu praticamente falando. Eu gosto muito. E essa cena, ela tem um clima, né? Que é o começo de tudo. Exatamente. Ela tem um climão. Eles falavam pra mim que é assim, é como se ela fosse uma cena não realista. É como se fosse um portal do tempo. Que, através dessa cena, é que o tempo volta e começa há alguns anos atrás. E uma curiosidade, o Rodrigo, ele fez parte do primeiro Fantasma, que foi em 2005, 2006, né? Isso. O Rodrigo, ele era assistente, né? Era assistente em direção, aí depois eu virei também cover do Firmand, que hoje eu sou também. Você também, né? E como é pra você estar voltando a fazer o Fantasma agora? Ah, cara, é uma delícia. Eu amo o Fantasma. Em 2013, claro. Em 2019. É que é três anos depois. Três anos depois. Três anos depois. É uma delícia, cara. Eu amo. É um clássico. É uma obra que eu gosto muito. São quase 32 anos em cartaz, né? Começou em Londres, né? Começou em 96, eu acho. 86. 86, é. Desculpa, 86. Tá bom de número, né? Tá bom. Eu também. Mas é uma delícia, cara. Eu amo fazer. Amo, amo. E por mim, fico anos. Acho que se eu estivesse lá em Londres, eu seria daqueles do elenco. E tem assim, Rodrigo, ah, tadinho. Tem 15 anos que ele tá aqui conosco. Esse é mais um dos musicais dos vários outros que o Rodrigo tem de carreira. A quem fala, gente. O Rodrigo é maravilhoso, um amigo muito querido. A quem fala, gente. Que às vezes faz filmar comigo e a gente se diverte. E a gente se diverte muito. E é isso. Vem assistir, gente, ó. Gente, eu não sou fantasma, tá? Eu tô branco porque eu já comecei a minha maquiagem. Aí a gente tá agora no cabaninho do Fred e do Clayton. Vamos conversar um pouquinho com o Fred Silveira. Com licença, meninos. Entrem. Entrem. Venham. Fred. Beleza. Gente, esse é o Fred Silveira. Esse é o Clayton. Olá. Ele faz o piante. Fred, nosso Raul. E aí, gente? Beleza? Galera do Acesso Cultural, a gente queria saber de você. como é pra você interpretar o Raul nessa montagem, tendo feito parte da montagem de 2005, 2006. Não, eu acho que o Raul é um personagem... Com o Bahia, tenha bondade, diretor Camarim, por favor. Muito obrigado. A Lina, a Lina. Corta aí. O Raul é um personagem que eu já tive contato lá em 2005, né? Que fazia parte do coro, mas eu era substituto do Raul e do Fantasma. E fez bastante, né? E fez muitas vezes. E agora ter entrado nessa temporada como o Raul, nossa, foi como reencontrar um amigo, mas com uma outra... com uma outra cabeça, né? Sim. Treze anos depois, você tá mais maduro. Mais feliz. Exatamente. Então, nossa, eu acho sempre um presente você ter uma... poder fazer um outro... o mesmo espetáculo que você fez há algum tempo. Então, pra mim é um privilégio estar aqui de volta e fazendo o Raul, e fazendo o Fantasma também. Sim, o Fred é cover do Fantasma, e era a próxima pergunta pra você. Como é pra você o que... na verdade, assim, né? Acho que a sua composição, o que você utiliza pra interpretar o Fantasma sendo o Raul? Porque você já faz parte do espetáculo, e muitas vezes você tem que entrar como o Fantasma da obra, né? Sim. Eu acho que são personagens muito... muito ricos... na interpretação, não só musical, vocalmente, mas na história que você deve contar, né? O personagem... qual a relação que ele tem com a Christine, qual a relação que o Raul tem com a Christine. eu acho que são personagens que você pode preencher de detalhes, e... Até porque a relação é muito diferenciada, né? Sim. do outro, né? Em relação a Christine, né? E eles se ajudam pra que a Christine termine o espetáculo forte. Eu sempre acho que a Christine, ela tem que terminar o espetáculo como a heroína do espetáculo. que é o que acontece ali no final. Ela acaba salvando os dois personagens, tanto o Fantasma quanto o Raul. Então, essa relação que acontece entre o Fantasma com a Christine e o Raul com a Christine, tem que ser feita de uma maneira muito... muito precisa, pra que no final a Christine, ela... Brilhe, né? Brilhe! Sabe? E eu acho que é isso. É um presente estar fazendo de novo. Legal. Bacana. É isso, galera. Venham conferir o Fred aqui no Fantasma. Venham, o Fantasma da Ópera. Agora, a gente tá no camarim do Thiago Arancan, famoso e fantástico. Vamos conversar por um pouquinho, então. Dá licença, Thiago. Lanza! Entrem, meu amigo. Galera. Tudo bom? Esse é o Thiago Arancan, galera do Acesso Cultural. Um abraço a todos. Prazer em falar com vocês. Thiago, a gente tá mostrando os bastidores aqui hoje, e aí eu vim fazer umas perguntinhas pra você. Tá bonito, a Toquinha. Tô bonito. Eu já avisei pra eles. Também, ó. É um processo de bastidores, né? Pré-espetáculo. Então, não reparem aí o detalhe da logística. O Thi, fala pra gente um pouquinho da composição do seu personagem. Como foi pra você compor o Fantasma? Aqui, ó. Enfim. Primeiro, citar que é uma honra, né? Carregar essa máscara icônica, musical dos musicais, interpretar ainda o protagonista nessa produção brasileira. Segunda vez que vem ao Brasil e vem fiel, igual a produção da Broadway. Sim. Pode imaginar se pra qualquer artista o que é carregar, endossar isso e ter responsabilidade e manter a integridade desse personagem tão conhecido mundo afora. Então, pra mim, é uma experiência incrível. Uma felicidade estar nesse meio e uma felicidade também no dia a dia. Porque eu venho das grandes óperas, onde eu tô ali, fico um mês, desenvolvo a produção, vai, atua, canta e vai embora. E não cria aquele contato. Aqui é dia a dia. Então, isso pra mim foi uma experiência muito importante também. Criar esse núcleo, digamos, familiar. Porque todos os dias, mais tempo aqui... Muito tempo fazendo um personagem, né? Exato. E poder, enfim, carregar essa máscara... Ela não é pesada, mas ela tem o peso, né? Ela tem o peso. O peso tem um escudo muito grande, né? Porque tem até uma questão que a gente discutiu muito com o diretor americano, que toda a força do personagem está na máscara. Quando ele tira a máscara, quando ela tira a máscara, no caso dele, ele fica totalmente vulnerável. Porque a ferida dele é aquilo que faz um ser humano pra baixo. Exato. E isso aqui, ele tem todo o poder. Ô, Ti, e fala pra gente qual é a cena que você mais gosta de interpretar, assim? Se tiver uma que você... É incrível que esse personagem, ele tem uma construção dramática do início ao fim intensa. Ele já começa naquele conflito da questão do camarim contra o Raul. Sim. E ele tem que se transportar para o universo da ilusão, onde ele está seduzindo o Cristine, no primeiro Covil. E tudo isso é muito rápido, né? Essa transição de emoções, ela é muito rápida. Então você tem que usar tudo isso, claro, no peso da interpretação e também no peso da dramatização, no caso vocal mesmo. Agora, se eu pudesse citar uma cena que me agrada muito, é complicado, mas assim, estar em cima daquele anjo e poder usar um fiozinho de voz naquele sentimento de dor, que é o momento que ele está ali com ele mesmo e ele está sofrendo, está com a máscara, está com a força dele. É uma coisa de coração ali, né? Ele está sofrendo. Está sofrendo. Só que de um instante ao outro ele tira toda aquela raiva e explode e é o momento que ele derruba o lustre. Então, não tem forma. É sem pegar. É aquilo ali mesmo. Você tem alguma curiosidade para contar para a galera? Alguma coisa, sei lá, do figurino, alguma coisa do seu processo? Tem. De composição, maquiagem, enfim. Tudo é muito bem construído. O processo da maquiagem e da máscara é feito um molde que leva por volta de duas horas a colocação de um gesso na nossa cabeça e fica por volta de duas horas naquilo para pegar um molde e para afirmar todos os desenhos do nosso rosto. Só fica o buraquinho do nariz para respirar. É, aquele dia que eu fiz, nenhum buraquinho tinha um canudinho. Era pela boca. Na boca. Nossa. Pode imaginar a claustrofobia dentro daquilo ali e é uma sensação horrível, para falar a verdade. Só que depois, quando a gente vê o resultado final, tanto a prótese, né? Que eu até posso mostrar aqui para vocês que isso é... É uma prótese que já... A Baeza, né? Que é a maquiadora do Tiago, ela constrói e ela coloca no Tiago, né? E aí, em cima disso, ela complementa a maquiagem. Complementa a maquiagem. Tudo isso aqui é uma careca, né? Que eles falam uma careca. Depois, a questão da prótese colada, colada no meu rosto, junto com uma outra ferida no lábio. Uma peruca que dá uma sensação daquele cara já que perdeu os cabelos. Sim. Cabelo que não tem cor, uma coloração horrível. Depois, a peruca, que ele é todo charmoso, que ele é todo elegante. E a máscara. Então, todo esse processo. Vê que nasceu daquilo, daquele momento que eu fiquei duas horas, duas horas e meia sofrendo em ter toda essa construção em cima disso. É muito gratificado, né? E aqui, ó. Dia a dia, mais de uma hora e meia aqui em preparação. É, o Tiago, ele tem uma cadeira específica, ó. Uma curiosidade legal. Por conta do processo de maquiagem mesmo, né? Demora, né? Para... Tanto a maquiagem, quanto a retirada de toda a cola. Exato. É, até engraçado. Eu falo com a minha maquiadora com a Baeza, e falo, ah, não nem precisa tirar muito, amanhã eu tô de volta aí. Vamos ter que colar de volta. Já dorme, mano. Já dorme. Mas, fica a cola. Sempre eu acho cola na ponta do cabelo, na orelha, porque tirar a cola não é fácil. Ah, legal. É isso. Obrigado. Gente, Tiago Arancã, venham assistir. Um prazer. A gente espera vocês até final de julho. Obrigado. Obrigado, gente. Gente, eu não estou aparecendo agora. Porque eu tô começando a minha preparação, mas a gente tá aqui no meu camarim. Eu tô do lado do meu parceirão, que é o Sandro Christopher. O Sandro interpreta o Messier Firmand. Nós formamos a dupla de empresários que adentra o teatro, né? E apronta algumas peripécias aí durante o show. E eu vou tomar a licença aqui de vocês e dizer que o Sandro é o parceiro mais incrível que eu poderia ter nesse espetáculo. É você. Não, é você. Deixa eu falar que o programa eu tô apresentando e eu falo. Aqueles, né? E o Sandro é generoso. Ele tem o mesmo time de comédia que eu. E a gente se entende no olhar. A gente se completa em cena. A gente se ajuda. Enfim, eu acho que eu não poderia ter parceiro melhor aqui no Fantasma, como o Sandro Christopher. Sandrinho, me fala um pouquinho do seu personagem. E me conta um pouquinho do que a gente apronta num espetáculo. Essa dupla funciona muito. Essa dupla funciona muito porque tem a estrutura de ser Firmand, que é o meu personagem. Ele é um homem de negócios. Ele é um cara que ele tá interessado em business. Ele não importa a parte artística da companhia de ópera que eles compram, né? Ele, pra ele, ele comprou aquilo pra ter lucro, pra ganhar o dinheiro. E o André, que é o Lanza, ele é o artístico, né? Quer dizer, então a gente funciona como dupla. Justamente essa dualidade que é interessante. Ele é o artístico, ele é o romântico. Ele é o que conhece as óperas, ele conhece os balés e tudo isso. Já o Firmand, você já diz onde? Ele é um porro e tudo aquilo. Ele é business. Ele é business, business, não tem muita paciência pros fricotes. Mas eles, como dupla... Com licença. Pode entrar, Ronaldo. Boa noite, boa noite. Ronaldo é nosso microfonista, olha aí os bastidores pra vocês verem. Como dupla, eles funcionam muito por isso. Essa interação de, por exemplo, convencer a Carlota a voltar, que eles precisam de uma prima dona na companhia. Nesses momentos, eles trabalham junto e são uma força só. Então é super interessante de fazer esse personagem, principalmente que um não existe sem o outro. Apesar de terem personalidades diferentes, um não existe sem o outro. São as duas faces de um, talvez de uma empresa, de uma companhia. Eu acho que quando o autor escreveu, eu acho que é exatamente isso que ele falou. Um depende do outro. Eu acho que a construção e a escrita textual das falas, elas são complementares. Eu acho que é bem dispensado o que ele falou. E, Sandro, você tem alguma curiosidade pra contar pra gente aqui dos bastidores? Ensaios, lá no Espaço Macá, coreografia de carnaval. Eu tava fazendo os produtores e eu não tinha aprendido a coreografia direito. Mas eu falei assim, quão difícil pode ser? Só eu segui o lance. Mas foi a primeira vez que juntava todo o grupo, o elenco inteiro naquilo. Eu fui, fiquei do lado do lança e fui seguindo. Os dois primeiros segundos tá tudo bem. Depois eu viro errado, dou na cara de um, piso no pé de outro, derrubo três bailarinos, piso no pé do lança, vou andando pra trás, tropeço na capa e caio. Feito um besouro, velho, no meu salão. Existe um vídeo disso. Exato. Existe um vídeo disso. Finalizando com essa história maravilhosa aqui do Sandro Christopher, Foi um prazer guiar vocês aqui nesses bastidores. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês curtam a matéria. Espero que vocês venham assistir o Fantasma, principalmente. É um espetáculo lindo, cheio de emoções, cheio de efeitos. E é isso. Muito obrigado. E a gente se encontra por aí. Beijo, gente. E a gente se encontra por aí. E a gente se encontra por aí.